Essa é nossa De amor falso eu tô fora Seja um amor que me preenche e me dê bola E sempre me dê carinho Tipo aqueles romance que faz jura de dedinho Eu queria uma donzela aqui do meu lar Até que um dia quanto menos esperava Encontrei a princesinha que eu tanto imaginava Te beijei, viciei Foi culpa da tua boca, no teu beijo me encontrei Não dá mais pra ficar Fungi do teu abraço, não consigo imaginar Te beijei, viciei Foi culpa da tua boca, no teu beijo me encontrei Não dá mais pra ficar Fungi do teu abraço, não consigo imaginar De amor falso eu tô fora Seja um amor que me preenche e me dê bola E sempre me dê carinho Tipo aqueles romance que faz jura de dedinho Eu queria uma donzela aqui do meu lar Até que um dia quanto menos esperava Encontrei a princesinha que eu tanto imaginava Te beijei, viciei Foi culpa da tua boca, no teu beijo me encontrei Não dá mais pra ficar Fungi do teu abraço, não consigo imaginar Te beijei, viciei Foi culpa da tua boca, no teu beijo me encontrei Não dá mais pra ficar Fungi do teu abraço, não consigo imaginar É nostalgia que você quer? Então come Não sei o que que eu faço Sem o seu valor O meu bem está sozinho, preciso de você Meu Deus, como eu te quero, eu não posso te perder E eu sinto muito a sua falta Muito a sua falta Me dê mais uma chance Me dê mais uma chance que eu quero te mostrar Como você pode me dar o teu amor E rumos que me fez eu não posso nem lembrar Meu coração tá em pedaços E está em pedaços E volta, eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo Mas não me deixe nessa solidão Volte, amor Eu sinto falta dos seus beijos Vem matar o meu desejo Tirar essa dor de dentro do meu coração Não sei o que que eu faço Sem o seu valor O meu bem está sozinho, preciso de você Meu Deus, como eu te quero, eu não posso te perder E eu sinto muito a sua falta Muito a sua falta Me dê mais uma chance que eu quero te mostrar Como você pode me dar o teu amor E rumos que me fez eu não posso nem lembrar Meu coração tá em pedaços E está em pedaços E volta, eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo Mas não me deixe nessa solidão Volte, amor Eu sinto falta dos seus beijos Vem matar o meu desejo Tirar essa dor de dentro do meu coração Assimus lavisão Tieta de members É muito esperando o meu coração Eu acho que eu não posso te� 0 w Seu olhar não nega quando a gente se encontrar Você de cabeça se entrega sem querer Sempre não fala nada, mas eu sei que quer conversar Se quer saber então vou te dizer Você tá beijando uma boca que não é sua Tá abraçando o corpo que nunca foi seu E ele tá iludindo só pra te ver toda nua Mas a verdade é que você nunca me esqueceu E ele tá no meu lugar mas nunca vai ser Ele tá no meu lugar mas nunca vai ser Ele tá no meu lugar mas nunca vai ser Porque seu coração é meu E ele tá no meu lugar mas nunca vai ser Ele tá no meu lugar mas nunca vai ser Ele tá no meu lugar mas nunca vai ser Porque seu coração é meu Seu olhar não nega quando a gente se encontrar Você de cabeça se entrega sem querer Sempre não fala nada, mas eu sei que quer conversar Se quer saber então vou te dizer Você tá beijando uma boca que não é sua Tá abraçando o corpo que nunca foi seu Ele tá iludindo só pra te ver toda nua Mas a verdade é que você nunca me esqueceu Ele tá no meu lugar mas nunca vai ser Ele tá no meu lugar mas nunca vai ser Ele tá no meu lugar mas nunca vai ser Ele tá no meu lugar mas nunca vai ser Porque seu coração é meu E você foi na minha vida A pior inquilina E você foi na minha vida A pior inquilina Isso é Red Station, no Batidão Você morava no meu coração O tempo todo a chave estava em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser E fazer o que der e vier Você foi despejada do meu coração E vem morar no bico da decepção E você foi na minha vida A pior inquilina E você foi na minha vida A pior inquilina Você morava no meu coração O tempo todo a chave estava em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser E fazer o que der e vier Você foi despejada do meu coração E vem morar no bico da decepção E vem morar no bico da decepção E você foi na minha vida A pior inquilina E você foi na minha vida A pior inquilina E você foi na minha vida E você foi na minha vida E você foi na minha vida Erro o tempo E eu faço coisas que você Parece nem outra Tantos planos E outra vez eu vou embora Sem saber o que falar Talvez eu seja Só um bom amigo Talvez eu queira te levar comigo Pra bem longe daqui Onde nenhum céu seja o limite Esperei um tempo Falar por mim Coisas que eu nem sei dizer Olhando pra você Sei que vejo você de um jeito Que ninguém consegue enxerga Tantos planos E outra vez eu vou embora Sem saber o que falar Talvez eu seja Só um bom amigo Talvez eu queira te levar comigo Pra bem longe daqui Onde nenhum céu seja o limite Esperei um tempo Falar por mim Falar por mim Coisas que eu nem sei dizer Olhando pra você Olhando pra você Tantos planos Tantos planos Obrigado.